Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de sériezinha de Dragon Ball aqui. Galera, hoje eu venho fazer algumas lutas que vocês me pediram e vamos, galera, vamos bater uma meta aqui, vamos deixar 500 likes aí nesse vídeo, que eu posto e já trago o próximo episódio pra vocês, então vamos deixar aquela metinha, deixa o like pra dar aquela fortalecida e vamos lá. Esse daqui eu vou fazer um Brawly, Migatino Goku vs Goku, Migatino Goku, né? Como vocês podem ver aqui, o Brawly não tem essa versão ainda, mas nesse mod aqui tem, então dá pra testar e ser feliz. Então vamos que vamos que vamos. E o próximo vai ser Zeno vs os 4 Anjos. Pra quem não sabe, tem os Anjos aqui, ó, cadê? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, esse aqui é o Zamasu, aqui ó. Esse Mojito é um Anjo, aí aqui nós temos também o Whis, né? Pra quem sabe o Whis, o Mojito que tá lá, o Soul, acho que são 4, né? Aqui tem 3 e tem mais um Anjo perdido, que depois eu caço. Esse aqui é Anjo? Não, a Toya não é. Parece ali pelo jeitinho da roupinha, né? Aí depois eu procuro aqui, todos aqui. Acho que são 3 mesmo, mano, são 4. Pelo menos todos que tem aqui, aparece a mensagem embaixo certinho, pá. Então vamos lá, a primeira luta aqui vai ser... Deixa eu até pegar onde ele tá agora. Cadê o Brawly? Opa. Aqui nós temos o Brawly também, né? Mas aqui só tem a versão Super Saiyajin lendária dele. Na outra é a Migatino Gokui. Aqui, ó. Nossa senhora. Eu vou com ele, eu não vou com o Goku. Ou eu vou com o Goku? Ah, eu vou com o Goku, mano. Tá sacanagem com a minha cara? Goku é vida. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar essa primeira versão porque eu não quero desvirar, mano. Então vai ser assim. Versus o Brawly. Cadê tu, Brawly? Aqui. Aqui, só os dois. Sozinho, na treta. Deixa eu pegar um mapa aqui, deserto. Porque eu tô pegando muito mapa que é preso, tá ligado? Tipo aqueles de arena, que é horrível pra tentar lutar. Então assim fica melhor pra mim. Vamos ver. O Brawly é muito ignorante, mano. Ele é gigantesco. Já não posso. Já tá vindo, já. Ah, não. Defende, defende. Ah, não deu tempo. O cara tava do meu lado, mano. Ó, já começou na apelação, já. Pra que fazer isso, Brawly? Haha, eu sabia que ele ia ficar parado. Não, pro outro lado, meu filho. Nossa, o Goku se perdeu totalmente aqui na direção. Aí. Vai pra cima dele. Essa sequência aqui que eu amo, mano. Meu Deus do céu. Eu quase quebro meu controle nela. Por isso que eu sempre tenho que carregar o meu aqui no máximo, mano. Não. Não. Você ficou de frente pra mim de novo. Sério, meu? Nossa, eu já ia esquivar, mano. Peguei. Ah, moleque. Eu quebro meu controle, mas consigo. Loco, eu também desapareci, depois voltei de novo. Ah, agora eu consegui acertar a bicuda no meio do queixo. Toma a cabeçada. Agora pega na costelinha e joga. Nossa, eu consegui esquivar, mano, ainda. Você defende, eu também defendo, filho. Tá sacanagem? Fica do meu lado mesmo. O poder máximo é muito bom, né? Toma na costela. Ó a sequência nas costas, galera. Sem defesa. Eu vi que ele tava atrás da pedra. Ele tava preparando o Kamehameha pra dar minhas costas já. Vai fugir como agora? Fala pra mim. Como combar o Brawly, mano. Ah, fala sério, mano. Era o último hit. Ah. Esquivou de duas. Será que você caga a minha face? Toma aí. Vamos carregar um pouco, então. Nossa, eu tentei acertar ele, mas ele me acertou, mano. Vai, controle! Ah, moleque. Ah, não. Fui pra cima do poder dele, mano. Olha isso. Olha o tanto que tirou. Toma na cara, filhão. Ha! Você tava do meu lado. Sem chance. Primeira foi, galera. Vamos lá. Vamos pra próxima luta. Caramba, foi muito da hora, mano. Fala assim, eu tô pegando as manhãs do jogo. Tô curtindo pra caramba, mano. É isso que eu falo pra você. Deixa aquele like e sua felicidade. Vamos lá. Eu não vou com o Zeno, porque... Eu não quero ir com o Zeno, porque ele é muito apelão. Então vamos pegar os anjos aqui. O Iz primeiro. O segundo... Vai ser... Mochito. Aqui. Boladão. E o outro vai ser... Esse aqui. O Soul. Eu acho que não tem mais anjo, galera. Deixa eu só dar uma reta pro lado aqui. A P10. Que eu ia estar nos dois lados, vendo? Kaioshin e o Universo 7. Esse aqui parece um... Poderia até ser um anjo, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Essa aqui eu não sei se eu tenho certeza que eu vou perder. Porque tem... Mano, eu vou colocar o Vegeta aqui, mano. Nesse time. Porque ele é muito forte, o Zeno, mano. O que é isso aqui? Ah, Fusão dos Amados. Esse aqui parece um anjo também. Vamos lá. Acho que não tem, galera. Vamos lá. Vamos colocar. Ou coloca o Bios. Não, vou colocar o Bios. Né? Aí, pronto. Três anjos. O Bios. Contra o Zeno. Eu vou perder, mano. Eu tô até vendo isso. Vou colocar... Deixa eu ver. Quero colocar aquela da cidade. Essa aqui é dos cogumelos. É um pouco mais aberta. Dá pra se afastar e tentar sentar porrada no cara, pelo menos. Dá uma esperança de eu ganhar um pouco. Porque vocês sabem que o Ki do Zeno aumenta muito rápido, né? Ah, o Wiss. Ah, ele teleportou bem na hora. Sacanagem. Consegui pegar atrás do negócio ainda. Nossa, deu na costelinha só. Será que eu vou ganhar, mano? Ih, me ferrei. Ah, do meu lado. Não defende, defende não, mano. Nossa, você viu que ele tá aí nas minhas costas, mano? Ah, eu tentei defender. Mas tava do meu lado, mano. Matou o Wiss. Que isso, Wiss? Será a esperança de ficar vivo aí? Vamos pro próximo. Caramba, eu tentei acertar o cara. O cara me acertou. Como isso? Ah, meu amigo passou do lado, mano. Defende, defende. Nossa. O mais forte dele é o que vai pra cima. Me ferrei. Sacanagem, mano. Vamos dar pra cima na porrada, então. Ué, morreu? Caramba, foi dois poder. Ah, não. Nossa, ele se aproveita a minha nobreza. Como que errou, mano? O cara tava do meu lado. Ah, esse daí eu tava defendendo, mano. Ele me acertou. Pega ele, pega ele. Nossa, ele atravessou o cara, mas não tirou dano. Toma nas costas. Defende, defende, defende. Ih, esse aí é novo. Cadê ele? Caramba, esse personagem, ele atravessa, mano. Ah, nas minhas costas não, pô. Caramba, eu consegui. Mano, não precisei nem usar o Bios, galera. Consegui. Caramba, mano. Não consegui. Tá vendo? Os três anjos conseguem ganhar dele, mano. Caramba. Nem eu acredito que aconteceu isso. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu voltar pra iniciar ali. Tá vendo? O Zeno não é imortal. Só precisa de umas 15 pessoas pra conseguir derrotar ele. Os três anjos conseguiu. E não deu nem pra chegar no Bios ainda. Ele é muito forte. É um poder que tira mais da metade do ataque, mano. É muito tenso pra tentar derrotar ele. Mas, galera, essa foi a hora das lutas. Bora chegar aqui antes lá, aqui. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.